Olá, esse é o seu T1 em um minuto, seu boletim de notícias fake com as piores piadas do mundo. Após alguns anos gritando, nossa bandeira nunca será vermelha, agora bolsonaristas saem às ruas gritando, abre aspas, a nossa carne nunca mais será vermelha, fecha aspas. Caso da advogada vegana que foi para a prisão domiciliar por não ter comida vegana na cadeia vai virar filme e o título será As Duas Alfaces da Lei. Enquanto você assistia a piada anterior, o preço da gasolina subiu outra vez. Finalmente conseguimos as imagens do Brasil que o Bolsonaro tanto descreveu no discurso da ONU e com conversas informais com os líderes do G20. Veja a imagem. Este foi o seu T1 em um minuto dessa semana. Até a semana que vem!